Esses são os amigos. Esse é o Pilu, lindão, grandão, e aquele ali é o Rex. Eles são muito lindos, Laura. Olha aqui, quer carinho, Titinho? Quero carinho, Daniel. Puxa! Ah, cachorro rodo. Vamos lá falar com o Rex. Tá me dando um dom no coração de deixar eles. Ah, safadão. Bonitão da titia. Tchau, Pilu. Cadê o Rex? Tchau, Rex. Tchau, Rex. Você é bonitão da titia, também? Eu sou. Eu sou muito bonito. Tô soltando muito o pelo. Dá tchau, amor. Dá tchau, Andy. Amor, você não vai falar com eles? Tá bom. Tchau, te amo, Rex. Tchau, baby. Tchau, Doug. Tchau, Pilu. Tchau, Pilu. Tchau, Pilu. Ah, lindão. Tchau, hein? A gente ama, hein? Tchau, então. Tchau, tchau. Obrigado.